Na última semana, o serviço de limpeza urbana passou por mais de 120 ruas de Sapiranga. Serviços de roçada, capina, pinturas do meio fio e recolhimento de galhos foram realizados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. Entulhos ainda foram recolhidos nos bairros Centenários, São Jacó e Adão Coetes. Os canteiros da Polícia Rodoviária Federal, localizada na RS-239, também passaram por reparos. Além disso, o departamento continuou as ações de limpeza e reciclagem de lixo no Parque Municipal do Imigrante. Para os serviços feitos nos últimos dias, a equipe contou com 44 funcionários e a operação de 4 caminhões, uma retroescavadeira e uma máquina mini-escavadeira. O morador que queira entrar em contato com estes órgãos para receber algumas atividades como estas em sua localidade, deve notificar a Prefeitura, que avaliará a necessidade. E aí Obrigado.